Eu acho que talvez os países tenham se desencantado, alguns países, principalmente países poderosos, de soluções multilaterais para os grandes problemas. Nós estamos vivendo hoje no mundo uma fase em que as ideologias passaram a ser muito importantes, mas elas não devem nunca modificar ou contaminar o relacionamento. Então, se cada país for o primeiro, se cada país cuidar primordialmente, necessariamente, sempre das suas próprias prioridades, certamente deixará de lado as prioridades globais. E esse é um fenômeno que eu acho que deve ser compreendido e deve ser, na minha opinião, revertido. Legenda por Sônia Ruberti